E chegou a hora de falarmos sobre a manutenção do seu carro. Veja a dica que Benegomes preparou para esta semana. E hoje voltamos a falar com quem tem aquele modelo especial guardado na garagem, reservado para um passeio no final de semana. Você sabe que nestes casos em que o carro fica parado por muito tempo, é preciso um cuidado especial com o óleo do motor e também com o combustível. Essa matéria vai para o nosso amigo Sidney Rodrigues Silva, do Condomínio Terra Bonita, lá no bairro De Marque, em São Bernardo do Campo. Não tem jeito. A maioria dos nossos dias é de muito trabalho e correria e quase não sobra tempo para passear no final de semana com aquele seu xodó, guardado na garagem e preparado para encarar um passeio divertido. O problema é saber se realmente ele está pronto. Isso por conta do combustível e do óleo que ficam parados no motor. O maior problema do óleo parado não é o próprio óleo, mas sim os resíduos de água e de combustíveis que são corrosivos e podem trazer danos ao motor. Para quem é esperto nesse assunto, sabe que desconectar os plugs da bateria é uma atitude que preserva a saúde do sistema elétrico. Quando desconectada, ela não corre o risco de perder carga. Mas é aí que as dúvidas aparecem. Um clássico que, como sabemos, trabalha em serviço leve, rodando poucos quilômetros por ano, tem um período de troca de óleo bem diferente dos carros que usamos no dia a dia. É recomendado que, quando o veículo tem pouco uso, o óleo lubrificante seja trocado a cada seis meses. Isso para garantir que tanto resíduos de água quanto de combustíveis sejam eliminados do motor. Deixe o serviço de troca de óleo para uma oficina especializada. Dessa forma, a diversão durante o passeio está garantida. E aí E aí E aí E aí